E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para uma videoaula. Há algum tempo eu não consigo pôr videoaula para vocês, a gente está na correria e eu consegui um espacinho para pôr uma videoaula para vocês. O pessoal tem pedido a introdução da música Os Anjos de Estilovo na versão do Eli Soares com o Cacau Santos na guitarra, aquele vídeo que eles colocaram no ensaio aberto. Então eu vou fazer para vocês aqui só a introduçãozinha, o resto é na mesma pegada da videoaula anterior que eu coloquei para vocês ali. Então vamos lá. Então o que acontece aqui é o seguinte, essa música está em Mi maior ou Dó sustenido menor que é o relativo de Mi maior. Então a gente pega essa região aqui de Dó sustenido menor e eu gosto muito de associar muitas coisas a acordes também, na hora que eu estou tocando visualizar as notas, as escalas e os acordes também. Então a gente tem aqui o Dó sustenido menor e a gente tem uma pentatônica aqui. Então assim, essa ideia desse groove aqui está usando um double stop, que é uma parada dupla, usando duas cordas. E aí, então ele começa aqui, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol. Um lance cromático, né? E volta, Si, né? A gente pode falar Si, Si, Lá sustenido, Lá, Sol sustenido, Si, Dó sustenido, né? Tá? Então essa primeira parte é isso. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Dó sustenido, Si, Dó sustenido e volta para o Si de novo. E fazendo um hammer on, pulo, Dó sustenido. É uma coisa que o pessoal tem um pouco de dificuldade, e é uma coisa que o Cacau Santos usa muito, que é essa, que é essa, que é isso aqui, ó. A forma para você treinar isso aqui, te ajudar a fazer isso, eu vou pôr em um vídeo separado, ok? Então vamos continuar aqui. Então, Dó sustenido, Si, Dó sustenido, Si, Dó sustenido. De novo. Aí aqui tem o double, né, ó. Pegando a nota Si e a nota Fá sustenido na corda Mi e corda Si, né? E a gente tem aqui o Sol sustenido e o Si, né? Então ele vai fazer. Então a segunda vez, ao invés de ele fazer, ele faz. Tá? É uma coisa legal que você pode, que eu acho que, quando ele começa a cantar, ele faz, é... Você pode pegar aqui, ó, o Fá sustenido e o Dó sustenido. Fica legal. Né? Tá? Então a introdução é basicamente isso daqui. Essa parte que o Eli Soares canta, a gente tem aqui o Dó sustenido, Sus 4, 7, 9. E o Fá sustenido do menor 7, né? Né? o cacau continuando no groove aí a gente vai entrar no anjo de lobo, antes disso tem uma progressãozinha que é bem legal que o cacau ele faz essa progressão de lá com sétima maior sol sustenido menor 7 décima primeira e fá sustenido menor 7 décima primeira ele faz aqui ó né então é acorde é bonito né ó tá então ele tá fazendo aqui o lá sol sustenido si que é a terça menor o dó sustenido aqui que é a décima primeira e o fá sustenido que é a sétima né sol menor 7 com a décima primeira aí vai se fazer aqui e aí e aí essa é a introdução da música eu espero que possa ajudar vocês aí tá é eu dou aula por skype tá de guitarra e violão é se você tiver interessado em aprender um sobre improvisação também sobre harmonia triados tétrades é estruturação de acordes e um acorde montagem de acordes é tem um material bem legal material apostilado é só você entrar em contato comigo e a gente conversa ok um abraço e aí e aí